Vamos lá, estamos de volta e agora a gente vai fazer a missão do ferreiro Foi a missão secundária que abriu depois que a gente fechou esse forte aqui, né? É um forte Querendo ou não... Ah, a gente não viu o que a gente ganhou no inventário, né? Bora dar uma olhada aqui, vai que tem alguma coisa boa Tem que aproveitar, velho Hum, não, perco 92 de DPS, é muito Caraca, eu perco 109, demais Esse aqui eu não posso vender Esse aqui eu perco 167 Esse aqui Não perco nem ganho nada Aliás, eu ganho de caçador, que é muito pouco, mas perco muito de guerreiro Perco de assassino também Aqui eu perco muito DPS também, não vou ficar com isso Perco DPS Perco 130 de DPS, só perco, velho Pô, tá na hora de vocês darem umas armas boas pra mim, hein? Arco, vamos ver Eu tô usando um 17 Esse 18 aqui Eu ganho 15, mas perco de assassino, não Não compensa Perco de assassino e só ganho de caçador Mas perco de assassino, também não compensa Esse 20 aqui Perco o guerreiro, perco o assassino e só ganho de caçador Não, não compensa Não posso vender Esse aqui eu também não posso vender Tá, o que eu podia fazer eu já fiz Vamos ver, tem ensaiote novo 18, perco, perco, perco Ganho só de assassino Mas perco em todo o resto E eu não posso vender É lendário, né? Certamente vai ter alguma coisa pra fazer com esses itens lendários depois Perco 10, só ganho de guerreiro Mas perco 13 de armadura Não, não Não vale a pena Melhor continuar com o que eu tô Vou ir pra essa Aqui eu ganho 61 de armadura Ganho 20 de dano de guerreiro Mas perco 21 no mínimo Ganho 20 no máximo É, ganho a armadura, né? Pronto Bota nova Dourada A outra vai pro saco Melhorou um pouquinho Vamos passar por trás desses caras Que eu não tô afim de enfrentar muita gente É, atrás do ferreiro, né? Que eu tenho que ir, beleza Ó a cabra Tem um lobo ali A cabra já sabe o que é bom pra ela Já vazou logo Não quis nem ficar pra saber O resto da história Fala aí, meu brother ferreiro Em que é que eu posso ser útil? Isso é, se o loading da Ubisoft deixar, né? Porque aí já é paciência, mano É, só de você ter sobrevivido Ok, cobrar dívida, vamos lá Eu nunca quebro Ficou tranquilo Ah, já tinha feito o que ele queria, né? É só entregar e ganhar Aí compensa Olha aí, rapaz Ué, quem é esse cara que tá 56 metros daqui? Será que é o líder? Dá parada Vamos lá Ah, Damaratus, Almirante das Moedas Tá pra cá? Não, certamente tem alguma coisa pra cá Tá, mas não é o cara que eu quero Ué, eu vou voltar pro mesmo lugar que eu tava? Só falta, né? Calma aí que eu quero pegar primeiro esse Damaratus aqui E o bicho tá aqui, é Ah, mas tem mais gente junto com ele, ó Calma aí Caraca, os caras já ficaram bolados já Relax E o lobo já me achou Aí todo mundo já me achou, velho Você tá de brinca Calma aí, vamos pegar o Damaratus Primeiro líder Oxi Eu dei um pipoco no bicho Não deixo o bicho nem Ih, caramba, vai vir muita gente Não vou dar conta Calma aí Aí, amigo Você não é capaz de De detonar geral, não É só que eu tenho que ficar esperto com essa galera aqui Todo mundo na flecha Rapaz, cê é doido, hein? Bom, eu já peguei o cara que eu queria Cês vão ter que correr agora, hein? Sabe o que ali eu consigo me esconder? Eles sabem que eu tô aqui? Tão vindo direto pra mim Vai, tira o escudo Desce-lhe a porrada Mas não dá, velho Tem muito Olha o outro aqui, velho Até o transeunte Sem arma nenhuma Tá, calma aí, calma aí Vou ter que fugir dessa... Ih, caramba Já tem um mercenário já contratado Calma aí, galera Cês tão muito... Muitos... Muito nervosos Ih, mais um aqui Calma, gente Bom, galera Eu vou fugir aqui No próximo vídeo A gente volta já na próxima missão Até lá Valeu! Tchau, tchau